Pessoal, Mara Boneca Reborn chegando para vocês com mais um vídeo. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esteja todo mundo bem. Beijo para a mamãe, para a vovó, para a bisavó, para as meninas, para os meninos. E se sinta beijado todos os inscritos do canal. Todos. Muito obrigada por ver meus vídeos, por se inscrever no canal, para ir nos comentários lá, comentar, mas vai lá, comente, comente bastante. E eu estou aqui para compartilhar mais um pouquinho da minha rotina de casa com vocês. Um pouquinho, certo? Então eu vou fazer uma carne moída hoje. E eu quero botar um gostinho diferente na minha carne moída. Olha que calma, sempre carne moída. Então, eu botei um pedacinho de bacon e de calabresa, certo? Vou deixar aqui. Não, já vou guardar logo, porque eu já cortei. Vou botar aqui no freezer da geladeira. Aí eu peguei um pedaço de bacon assim, ó. Tem uma capinha de carne aqui e o restante de gordurinho. Vou cortar para vocês verem. Eu já cortei a linguiça calabresa para agilizar para o vídeo não ficar muito longo. Olha, eu já cortei um pedaço de linguiça calabresa. Eu já soquei o alho por causa do barulho, que eu gosto de socar. Então já está aqui, cortada a linguiça calabresa. Vou cortar o bacon agora aqui, perto de vocês, para vocês verem. E a minha carne moída, hoje, eu quero um saborzinho diferente. Eu não faço sempre assim, não. Mas, de vez em quando, é bom, né? Então, gostinho diferente na nossa carninha, né? Meninas e meninos. Tô cortando aqui, para vocês verem como é que a Mara faz a carne moída. Hoje eu quero botar um gostinho diferente. Pronto, cortei. Não é muito bacon, não. Só uma pontinha para dar um gostinho na minha carne moída. Vai ficar diferente. É bom a gente variar, né? Pronto. Cortei. Então, tá assim, ó. Ó. Tudo cortadinho. Tudo separadinho aqui. Então, vamos lá, meninas. Vou fazer nessa panela aqui, tá? Vem aqui. Ó, vamos tacar fogo na panela. Tem dia que esse fogo, ele fica assim, né? Nesse tiltizinho assim. Mas, é assim mesmo. Dá uma ajeitadinha, que a panela tá um molhada. Aí, já foi. Liguei o fogo ali. Eu acho que vou botar vocês para lá. Ficar daquela claridade lá. E ali vocês ficam mais perto do fogão para ver como é que eu faço a minha carne moída. Certo, meninas? É, tem isso, né? Se a gente tá compartilhando um pouquinho do nosso tempo, do nosso rotina de casa. Então, algumas coisas que eu faço... Desculpa aí, mas é assim mesmo. Tava carregando para eu não ficar sem a bateria. Porque, né? É bom inovar. Pera aí. Desculpa aí. Pegou aqui. Tem que virar mais um pouquinho. Acho que assim já deu. Demora que não cai, não. Pronto. Panela aquecida. Deixa aquecer bem. Certo? Já tá cortado a linguiça. O bacon. Tudo cortadinho, separadinho. Deixa a panela aquecer bem. Vou cortar um pouquinho de cebola. Pimentão eu boto depois. Para o que eu quero agora, eu preciso da cebola cortada. Certo, meninas? Então, eu cortarei a cebola aqui, enquanto a panela vai aquecendo. Tô cortando aqui. Deixa nos comentários, se vocês quiserem comentar. Se vocês fazem assim também, a carne moída de vocês. Tem várias maneiras, né? Tem pessoas que fazem de qualquer jeito. Eu, quando eu quero deixar, botar um gostinho, nem todo sempre assim que eu vou fazer, eu faço desse jeito, não. Tem vez que o Carlos pede para pôr, eu coloco. Tem vez que eu quero ela só com os temperinhos. Sem linguiça, sem bacon. Só com os temperinhos, né? Cebola, pimentão, ervas finas. Aí, eu faço para fazer um pastel também. Se quiser fazer um pastel assim, botando bacon, pode fazer. Aí, fica a gosto, né? Cada um tem um gosto. Mas, de vez em quando, é bom variar um pouco o sabor das coisas, né? É bom. Então, já cortei aqui, um pouquinho de cebola. Já está cortada. A panela está bem quente. Vou botar primeiro o bacon. Nem botei óleo aqui, ó. Ó, ó. Botando bacon, porque ele já está com essa gordurinha assim, ó. Ó, que eu cortei bem miudinho. Aqui já vai ter a gordurinha, ó. Bota a calabresa também. Tá aqui, pessoal. Ela está fritando. Nisso que ela está fritando, a linguiça aí, o bacon, já está soltando aquela gordurinha. Por isso que eu boto pouca, pouca, bacon aqui, uma partezinha da gordurinha, para não ficar, né? Com muita gordurinha. Aqui, para vocês verem, como é que eu faço a minha carninha, que hoje eu quero assim, diferente. E o dia que eu não quero pôr pimentão, eu não coloco. Vou colocar um toquezinho das ervas finas, que tem todas as ervas ali que eu uso, que eu gosto. E, se eu quiser acrescentar um pouquinho depois de azeitonas, eu coloco um pouquinho para dar um sabor também. Certo? Vou mostrar para vocês aqui, como é que está a panela, que essa panela, ela é ótima para fazer essas coisas assim. Aliás, qualquer panela, né? Mas, se eu tenho essa aqui, que não agarra nada, não. E ela me entrega aquilo que eu quero numa panela. Eu gostei demais dessas panelas. Nossa, como eu gostei dessas panelas, pessoal. E não é quando eu comprei ela, não foi tão cala. Eu paguei, no jogo dessa panela, 279. Ela era 300 e pouco. Aí, tinha dado uma reduzida quando eu vi. Eu vi que tinha a quantidade de panela que eu preciso. Uma, grande assim. Tudo de bom, né? Uma maior. Essa aqui. Aquela que eu faço arroz, três, uma pequenininha. Um tabuleiro assim. E duas frigideiras. Ó. Dá para uma família de quatro pessoas, até mais. Muito mais, porque a panela é grande e é grande mesmo. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui. Como que não agarra nada. Ó, soltinho, ó. Vou trazer mais perto. Eu acho que não deu para vocês verem. Mais um pouquinho. Olha. Aqui, ó. Olha o bacon sendo fritinho. Olha. Está dando para pegar? Ó. Agora aqui eu boto a cebola. Botei a cebola, olha. Se vocês meninas e meninos pudessem sentir o cheirinho que dá essa cozinha. Lembrando que não deixa muito corar a cebola para não ficar queimada, né? Corar muito, não. Então, murchadinha na cebola, né? Ó, deu uma murchadinha. Aí eu venho com o alho. Eu já bati. Ó, alho batido, ó. Eu já bati. Aqui tem dois dentes de alho. Eu já soquei logo tudo que eu vou usar. Ó. Está vendo? Está dando para pegar aí? O tempo já deu uma escurecida. Não sei se está... Meninas e meninos. Está um cheirinho tão bom aqui. Pega bom anguzinho também, né? Eu gosto. Então, vou botar vocês aqui de novo. Certo? Aqui. E botarei a carne aqui. Eu tenho aqui... 700 gramas de carne. Tem mais um pouco, ó. É patinho. Patinho. A gente compra... E manda moer... No açougue. Tá? Compra a carne. Escolhe um bom pedaço de patinho ou lombinho. E pede para moer. Assim eu terei uma carne... Uma carne moída de boa qualidade. Certo? Vocês fazem assim também? Compra, pede o pedaço de carne, a peça de carne. E pede para moer no supermercado ou no açougue. É assim que eu faço. Né? E você vê a procedência ali da carne. Aí está aqui, ó. Deixa dar essa fritadinha ali na carne. Colocar de colher. Minha água já está fervendo ali para me fazer o arroz. Eu já tenho uma cenoura cozida, que eu cozinhei no vapor. Que eu vou resolver se eu acrescento ela aqui na carne. Ou faço ela fora só passada na... Ou na manteiga. Um pouquinho de cebola batidinha. Ou no azeite. Agora eu aumento o fogo um pouquinho, porque essa panela não pode usar com fogo alto. Não queima a pintura da panela. Então, de baixo para a média. É para vocês manterem a durabilidade da panela, da tinta da panela, né? Está aqui, ó. Provavelmente não vai ficar pronta nesse vídeo a carninha para vocês verem. Eu só estou aqui passando a dica como eu preparo a minha carne quando eu quero variar assim o dia que eu quero um sabor diferente. Está aqui? Então, eu vou acrescentar as minhas ervas. Então, aqui eu tenho ervas finas. Tudo de ervas tem aqui. Então, vocês acrescentam um cheiro só vocês vendo. Vocês podem usar uma colherzinha assim, ó. Aqui é uma colherzinha de café, né? Pequenininha. Ó. Quem quiser mais, ó. Botei. Né? Pouquinho. Se eu depois quero mais ervas, eu posso até acrescentar outro. Mas, no momento, eu não quero muito. Eu quero só esse tanto aqui, porque eu quero acrescentar depois um pouquinho de azeitonas. Falei para vocês que eu quero a minha carne moída hoje com um sabor diferente. Então, está aqui. Enquanto ela fica cozinhando aqui, refogando essa carninha, vou tampar ela. Certo, meninas? Vai pegando o sabor do bacon, da linguiça calabresa, dos temperos, ervas finas. Então, vou acrescentar o sal logo. Não vou botar muito, não, porque eu quero botar um pouquinho de azeitona. E azeitona tem sal. Por hora, eu vou colocar menos. Menos. Vou colocar esse tanto aqui, porque eu vou botar azeitona. Pronto. Deixa aí nos comentários, meninas e meninos, se é assim que vocês fazem a carne moída, quando vocês varedam do tipo tradicional que vocês fazem cá, vocês fazem assim. Eu quero assim hoje para variar um pouco, tá? Então, deixa ela refogar aqui. E eu vou preparar o arroz. A água do meu arroz já ferveu. E agora eu tampo a minha carne e deixo ela aqui, ó. É difícil? Não é. Porque tem gente... Desculpa. Tem gente que não sabe fazer. Então, a gente faz assim, abaixa o fogo. Me deu um pigarro. Mas é assim mesmo, né? Fazer o quê? Aqui eu já tenho a cenourinha no vapor. Já tá pronto. Já tá prontinho a minha cenoura que eu cozinhei no vapor. Prontinho. Só desligar. Pronto. Cenoura cozinhada, abóbora cozinhada. Porque eu quero fazer um doce. Eu aproveitei e cozinhei a abóbora. Separadinha um tantinho e cozinhei a cenoura. Porque eu quero fazer um doce de abóbora. Então, eu vou deixar já cozida essa abóbora no vapor. Porque eu vou preparar um doce de abóbora nos próximos vídeos. Certo, meninas? Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, certo? Vou fazer o arroz agora. Não vou gravar para vocês. Porque senão fica muito longo. Gravo ou não gravo? Hum? Vou aproveitar e vou gravar, né? Acho que dá tempo. A água já ferveu. O alho já está socado ou amassado. Então, vou gravar o arroz. Certo? Botei aqui a panela. Chiliquinho está brincando ali, pessoal. Estou aqui, pessoal. Estou brincando aqui com esse pincelzinho que a minha mãe faz bolha. Estou brincando aqui na copa. Tá, depois eu levo os pessoal aí. Está vendo como é que ele é? Ele não me larga. Os outros bebês estão vendo a televisão. Os menorzinhos estão dormindo. E ele é minha companhia. Por isso que eu amo esse chiliquinho. Porque ele... Onde eu estou, ele está atrás de mim. Conversando, dando palpite dele. Vou botar um pouquinho de óleo. Vou virar vocês para cá, pessoal. Pronto. Botei um pouquinho de óleo. O alho já está amassado aqui. Ó. O alho. Aqui. Virar vocês para lá. O arroz já está lavado. Tampadinho aqui. Está aqui. Faço tudo para facilitar meu dia a dia. Está aqui no foguinho baixo a carne moída. O arroz está aqui. Lembrando que não deixa que está muito corado o alho. Não para o alho ficar escuro, né? Se não ficar tão branquinho, então, essa panela aqui nem precisa corar muito o alho. É só jogar o arroz que conforme vai refogando o arroz, o alho acaba de corar. O bom dessa panela é isso. Que aqui ela está refogando o arroz. E está acabando de dar aquela coradinha no alho. Sem queimar. Está vendo como é prático? É prático. É assim, não é? É prático. Vou pôr o sal. Vou botar o sal. Mais um pouquinho que é a minha medida. Conforme eu mostro para vocês. E estou aqui refogando. É pessoal, mamãe está fazendo aqui. Sempre querendo uma comida gostazinha, pessoal. É tão gostoso, irmã. É sim, Tiki. É sim. Mas você acredita, Tiki, que tem muitas pessoas que não sabem fazer arroz? Arroz agulhinha, arroz branco? É sim, mamãe. Eu sei. Tem gente que só faz arroz papa. Unidos venceram. É. Até questão de aprender, né? Ó. O meu arroz está refogando aqui. Está vendo que essa panela, ó, não garra nada. Está vendo aí, pessoal? Para refogar é uma beleza. Olha. Ó, bem refogadinho. Ó. Agora é só botar minha água fervidinha aqui. Que eu gosto de ferver, ó. Está vendo o barulhinho? Ó. A quantidade certinha que eu uso. Deixando ali a sobra da água para o feijão. Está vendo? E rapidinho eu fiz com vocês. Botei o arroz no fogo para vocês verem. Está vendo? Compartilhando com vocês um pouquinho do meu dia a dia. E agora eu vou lavar essa rocinha aí. Vou tirar. Olha. Vê se não é uma beleza. Eu tenho cenourinha no vapor. E tenho abóbora. Está vendo? Aqui, ó. Ah, eu estava doida por uma panela assim. Para poder comer os legumes feitos no vapor. Que aproveita melhor as vitaminas. Certo, meninas e meninos? Tamparei a panela de arroz. Deixa uma entradinha assim. O fogo está baixo. Para proteger a tinta da panela. A carne moída já está aqui. Ai, pessoal. Sente o cheiro. Ai, se vocês pudessem sentir o cheiro dessa carne moída. Ó. Está se desmanchando aqui. Ó. Está se desmanchando. Quando eu peço o Carlos para comprar a carne moída para a gente aqui em casa. Eu peço a ele para pedir o moço lá do açougue para moer duas vezes. Porque eu gosto da carne moída bem raladinha. Moer duas vezes. Para o pastel ficar tão bom, né? Não gosto muito dos pedaços muito grandes, não. Então, eu peço para moer duas vezes. É uma dica. Se vocês não sabem. Quando vocês pedirem um pedaço de carne. Ai, você fala para o moço. Moe duas vezes. Que aí eles moem. Tá? É uma dica. Tá? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Esse é o meu almoço de hoje. Que eu estou compartilhando com vocês. A cenourinha já está cozida. Eu vou ver o que eu faço. Se eu jogar ela aqui. Ou se eu faço ela com azeite. Passada lá na panelinha. Carne tampadinha aqui. Agora é só refogar o feijão. Tá? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Né, Tiliquinha? Beijo para a mamãe, para a vovó, para a bisavó, para todos os meus amiguinhos. E beijinho para as minhas coleguinhas. Estou brincando aqui com esse pincelzinho da mamãe fazer boio. Tá, pessoal? Beijo para todos vocês. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Tá bom? Se gostou, deixa seu like. Quem não é, se inscreve aí. Entra direto no canal. Está assim de vídeo para vocês verem. Mara Boneca Reborn. É o meu canal com a turminha Tiliquim com vocês. Ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.